Olá humano, nesse vídeo a gente vai aprender como fazer programas um pouquinho mais genéricos usando a função input Só para contextualizar, imagina que você tem que fazer um código que simplesmente imprime um nome e uma idade Então aqui por exemplo, tem o nome que vai receber a string lucas e a idade que vai receber o inteiro 21 E aí aqui embaixo a impressão do nome da idade, a gente executa para ver o que acontece Lucas tem 21 anos, eu coloquei Lucas aqui e 21 para a idade Certo? Apesar desse código funcionar, se eu quiser mudar o nome ou mudar a idade eu vou ter que mudar diretamente o código Que nem aqui embaixo, se eu colocar o nome Carla e 28, eu já mudei o código E aí sim, o print é igualzinho A gente executa, agora a Carla tem 28 anos E aí qual é o ponto dessa aula? O ponto é fazer programas nesse estilo, só que funcionem genericamente A gente vai estar deixando nosso programa um pouquinho mais genérico usando a função input Input do inglês significa entrada Então essa função vai estar sendo responsável pela entrada dos dados no nosso programa Aqui embaixo vamos executar a função input já para ver o que ela faz Executando aparece aqui uma caixa de texto Dependendo de onde você estiver rodando o seu código Python vai ser um pouquinho diferente Mas o princípio é o mesmo, vai aparecer alguma coisa para você inserir Então aqui se a gente colocar por exemplo oi Ele retorna a string oi Certo? Agora vamos colocar um número só para ver o que acontece Se a gente colocar 99, ele retorna a string 99 e não o inteiro 99 Então isso já diz para a gente uma coisa importante Ele diz que qualquer coisa que você colocar no input O retorno dele vai ser uma string Então o input sempre vai estar retornando alguma coisa E essa coisa sempre vai ser uma string E se você lembrar das outras aulas de Python Você já deve saber que os comandos são executados de cima para baixo E a mesma coisa com o input Se você tiver dois inputs no mesmo código O primeiro input vai abrir uma caixa de texto O que você inserir lá vai ir para o primeiro input A segunda caixa de texto vai para o segundo input Que no caso aqui vai ficar com o y E aqui embaixo a gente imprime x e y Só para ver que de fato eles foram passados para x e para y Na ordem que eu falei Então vamos executar isso aqui E colocar, sei lá, 0 e 1 Então 0 está indo para o x e 1 está indo para o y Que é de fato o que acontece E se você quiser dá para deixar esse código ainda mais curtinho Passando x e y na mesma linha Com input, input E vai dar o mesmo resultado Claro, você poderia também fazer o print numa linha só Mas eu acho que ficaria meio feio Desse jeito aqui Fica legível ainda e fica mais curto Então eu prefiro Mas só para o caso de você ter interesse em fazer mais curto Apesar do input retornar uma string Nem sempre você quer trabalhar com strings Então você pode estar inserindo um número para fazer uma conta com ele Por exemplo E aí você não vai conseguir fazer conta se esse número tiver sido convertido para string Então o que a gente faz? A gente vai converter o que vier dentro do input Para o tipo que a gente quiser Simplesmente assim Então você vai colocar int A gente já viu uma aula lá Sobre conversão de tipos de dados E aí você vai colocar o input aqui dentro E a conversão aqui fora Então aqui vamos executar Vou inserir um int Porque se eu não inserir um int Ele talvez não consiga converter E vai dar erro Vou inserir, sei lá, 99 E a gente vê aqui o n Que é o valor do output aqui Que o Jupyter disse para a gente É de fato um int Não tem aspas aqui que nem tinha lá no começo Certo? E a mesma coisa para um float Se você colocar 0.1 Olha lá, ele retorna um float E não uma string Como eu sei que não é uma string Porque não tem aspas Nem simples, nem dupla E agora a gente já consegue voltar Naquele problema do começo Para fazer um código genérico Um código que a gente não precise Ficar mudando ele Toda vez que mudar a entrada Desde que a entrada faça sentido, obviamente Então vamos ver um exemplo aqui Se a gente passar o primeiro input para o nome O segundo input para a idade E simplesmente a gente imprimir Então sei lá, vou colocar aqui Opa, vou executar esse código Colocar o nome Carlos Carlos e a idade 57 E aí Carlos tem 57 anos Beleza Então repara aqui Primeira coisa Que eu não estou convertendo O segundo input para inteiro Apesar de ser uma idade Por quê? Porque eu não estou fazendo conta com isso Mas se eu estivesse fazendo conta Usando a idade para alguma coisa Nesse sentido Conta ou comparação de Maior e menor numérico Aí sim você teria que fazer A conversão para o inteiro Aqui embaixo Se você quiser deixar um pouquinho mais curto Como a gente já viu acima Dá para deixar na mesma linha Então o primeiro input vai para o nome O segundo vai para a idade Normalmente E se você quiser Dá para deixar ainda mais curto E fazer numa linha Dentro de um print Repara A gente já ia precisar do print Para imprimir A resposta Só que Se você colocar o input aqui Repara Olha esse print aqui Tem um nome Então No lugar do nome A gente já coloca o primeiro input E aí o tem Igualzinho No lugar da idade A gente coloca o segundo input E anos Só para complementar A frase Então vamos executar aqui Só para ver que vai dar a mesma coisa Opa Peraí Travou tudo Carlos 57 E aí Carlos tem 57 anos Bom Por hoje era isso A aula foi bastante simples Eu espero que você tenha entendido Tudo Ou praticamente tudo Se não entendeu alguma coisa Deixa aqui embaixo nos comentários Na próxima aula Fica um pouquinho mais interessante Porque a gente já entra No assunto de funções Se esse vídeo foi útil Dê o seu like E se inscreva no canal Para acompanhar nosso trabalho Muito obrigado pela atenção E que a programação Esteja com você E se inscreva no canal 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 E se inscreva no canal